Entramos aqui, o que é esse lugar? Meu Deus! Five Nights at Freddy's! Caraca, mano! Que da hora, velho! Hello, ladies and gentlemen! Aqui que fala o Max e bem-vindos a Henry Stickman Collection, pessoal! E hoje nós vamos jogar aqui o Fleeing the Complex, onde a gente tem que fugir dessa prisão que parece uma prisão russa pra colocar prisioneiros super perigosos como o nosso querido Henry, que está preso aqui e nós vamos ter que escapar ou invadir, eu não sei. Vamos lá, vamos começar aqui. Olha aí, temos... parece que a galera parece russa mesmo. Vamos ver. Tá vindo? Olá, Henry! Bem-vindo até a parede. Alguns dos criminosos mais notórios estão aqui. E agora a gente tem o infemo Henry Stickman. Você vai ficar aqui por um grande período de tempo. Grigori, leva ele daqui. Você espera aqui até a cela estar livre pra você. Ok. Então nós estamos presos, nós temos que tentar escapar aqui. Deixa eu tentar primeiro ver umas coisas nesse jogo. Esse aqui a gente também tem 60 falhas nesse aqui, então a gente vai fazer todas aqui nesse episódio. Vamos ver aqui. Vamos primeiro, Boost Up, que é dar um pezinho, né? Charge Tackle, ir atrás do cara. Fingir de morto e esperar até a transferência. Vamos fingir de morto. Grigori, sabe o cara novo, o Henry? Ele tá morto. Ele caiu morto? Sim. Ok, ok. Joga ele no lixo. Coloca ele junto com os outros? Ok. Meu Deus! Oh, fuck. Eu realmente convenci eles. Tá bom, me fingir de morto. Vamos esperar pela transferência, então. Esperando, esperar a transferência. Ok, vamos lá. Ok, me colocou na cela. Tenha um ótimo dia. Ok. Olha aí que beleza. Tá, pelo visto só tinha um que podia falhar no outro, então aqueles outros dois ali, que é dar pezinho e correr atrás do cara, eu não vou poder falhar. Aqui, por enquanto, são quatro que podem falhar. Vamos ver um por um aqui. Vamos tentar teleportar. O teleporte nunca funciona. Talvez dessa vez. Vamos ver se vai. Agora nunca funcionou. Vamos ver. Escaneou e me teleportou. Come on now, brother. Meu Deus! Caraca! Isso aqui é uma referência ao StarCraft, que é GG no Re. GG no Rematch. Que da hora. Esse aqui é do Protoss. Ou Protoss. Sonic Pulse. Um pulso sônico. Vamos lá. Atirou. Meu Deus! Explodiu minha cabeça? Sério, eu quero ver. Eu não entendi. Explodiu a cabeça isso aí? Caraca, realmente explodiu a cabeça. Que bizarro. Tá, vamos lá. Vamos usar o plano laser. Ok? Fez um plano laser. E... Opa! Que beleza! Ah! Ah! Deu certo! Muito bom! Cheguei até o andar de baixo. Calma, calma, calma. Eu quero voltar e quero falhar os outros dois. Vamos ver. É... Uma doença falsa. Vamos fingir que eu tô doente. Ajuda aqui, hein? Ok, me deram um dardo. E eu acordei. Eita, nós. Ah, não. Eu fui colocado em quarentena com um monte de outras pessoas doentes. Tá bom. E agora um... Como é um biscoito aqui? Uma bolacha. Vamos ver. Meu Deus! O que é isso? Não, sério. Que referência é essa do biscoito fazendo o bicho crescer desse tamanho? O que aconteceu ali? Tá bom, bora pro próximo, vai. Tá, vamos lá. A gente caiu no andar de baixo aqui. A gente pode escolher duas coisas. Ou ligar pro governo, ou ligar pro clã dos cartolas. Pro top hat clan. O top hat clan. Eu falo top hat, mas ok. Vamos ligar pro governo. Vai, liga pro governo. Ok. Oh, Henry! Tudo bem? Como que tá indo? Aham. Aham. Ah! Caraca, você tá no The Wall. Ah, vejo. Ok. Ah, eu estou voando agora mesmo. Onde que você tá? Aham, a parede. É The Wall. Aham, eu já ouvi falar desse lugar. Eu estou numa missão, mas... Eu acho que eu tenho tempo de passar aí. Uma hora depois. Eu tô aqui deitado ainda. Então, eu tô chegando bem perto. Tenta chegar do lado de fora e eu vou... É, tenta tirar você daí. Ok, vamos devagarinho aqui. Ei! Oh, droga. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Antes da gente ir, eu tinha duas falhas aqui. Ah, não. Não, tá certo. Essa aqui é uma das escolhas. Que aqui eu vou poder escolher entre o top hat ou o governo. Beleza? Então, é aqui mesmo que eu quero ir. Então, eu posso usar o Bubble Shield. Uma bolha de escudo. Usar o poder flash de sair correndo mais rápido. Sei lá, teleportar. E Earth Band. A dobra da terra. Vamos usar a dobra da terra. Vamos lá. Caraca, maluco. O Henry é muito top. Oh, tá dando certo. Caraca, acertei na cabeça. Tomei um tiro? Ah, não. Wasted. Fui pego, fui pego. GTA, feliz em GTA, claro. Então, vamos usar o flash agora. Flash. Aonde você vai? Uh! Teleportei. Haha, muito bom. É, eu tô vendo a parede aqui, o da wall. Você tá do lado de fora? Ótimo. Eu acho que eu tô vendo você. Sim, tem um guarda ali na sua frente. Vou deixar que eu faça uma coisa aqui. Como nos velhos tempos. Peraí, peraí. Antes da gente continuar, lembra, eu quero falhar tudo. Então, vamos voltar aqui o Bubble Shield. O que falha? Vamos ver. Subiu e... Ó, que beleza. Haha. Opa. Eu não consigo sair daqui. Droga! Agora eu não consigo sair daqui. Tá, beleza. Tem um guarda aqui. Eu posso falhar duas vezes. Vamos dar um tiro. Dá um tiro. Dá um tiro nele, vai. Isso, garoto. Vai. Boa. Peguei ele. Oh, fuck! Você atirou em mim, mano. Friendly Fire tá ligado nesse jogo. Tá bom. Ah, vou jogar um helicóptero minúsculo. Vai. Helicóptero minúsculo. Vai pra cima. Isso. Olá, tudo bem? Toma. Aê! Conseguiu. E aí, vamos nós. Eu estou vendo um heliporto aqui. É um ótimo lugar pra ser pego. Quando eu chegar perto, provavelmente eles vão ligar o alarme. Eles já me vinham aqui. Então, ok. Fiquei pronto. Tá, peraí. Falta só um aqui pra gente avançar, que é o Charles. Fala aí, Charles. Eu tenho o plano perfeito. Esse é o ótimo plano. Meu Deus! O que você tá fazendo? Jogou o helicóptero em cima do cara? Isso não foi um plano perfeito. Tá, beleza. Cheguei aqui. Eu posso pegar o cara da bazuca, pegar o cara da metralhadora, sair fora ou correr. Vou correr pra cima do negócio. Pronto. Aê, muito bem. Não! Fuck. Me derrubaram ali. O cara... Ok, então se ele me derrubou, eu vou tentar pegar ele. Vai. Isso, muito bom. Oh, fuck! Droga, derrubaram o helicóptero agora. Tá bom. Vamos derrubar o cara da bazuca, então. Pega ele! Aê, muito bom! Fico de olho em você, hein, rapaz. Já consegui? Caraca, eu já consegui escapar. Beleza. Consegui escapar aqui de forma com governo, né? Beleza. São cinco finais e eu falhei onze vezes já. Deixa eu voltar aqui, que tem mais uma falha que é voltar pra trás. Ok, me joguei pra trás. Você se pulou da beirada? Esse era o plano? Caramba, a gente devia ter coordenado isso melhor. Eu não tava preparado pra isso. Já foi explodido. Explodiram ele também. Tá, beleza. Fizemos o primeiro final. Vamos vir até aqui. Que é onde eu escolho ligar pra governo ou Top Hat Clan. Vamos então ligar pro Top Hat Clan. Vamos ligar. Ó, ó o toquezinho do GTA. Henry? Onde você tá, Henry? Ah, no complexo? The wall? Ah, claro. A gente já vai pra aí. A gente já vai pra aí. Fica sentado aí e eu vou avisar você quando a gente estiver perto. Uma hora depois. Ah, onde que você tá? Ah, cafeteria. Cafeteria, ah? Eu tenho um mapa aqui. Ah, tô vendo você. Ok, como que você vai querer fazer isso? Vamos usar uma bomba de neurotoxina. Fingir que eu sou parte da galera aí. Ou usar um negocinho, uma escavadeira. Vamos usar uma bomba de neurotoxina. Vai, atira. Beleza? Opa, maravilha. Olha, ele toma esse bolinho aí pra você. Virou todo mundo zumbi. Ok, eu deveria ter uma máscara de gás antes de fazer isso. Beleza. Vamos virar um agente... Agente infiltrado. Vai. Ei, Henry! Sou eu! Eu estou... Eu estou aqui. O cara falou, eu tô aqui. Undercover. Eu vim aqui pra tirar você daqui. Que bom, ótimo. Você é muito esperto, hein, rapaz? Ele ficou três anos aqui undercover nesse complexo. Que perda de tempo. Tá bom. Então vamos usar o DrillPod. Vai, DrillPod. Sai... Vem escavando tudo. Ah, come on, Henry! We have to go! Get to the chopper! Get to the airship! Ai, muito bom, hein? Esse aqui é do... Esse aqui é do Arnold Schwarzenegger. Eu não sei que filme que é. Eu acho que é o Predador que ele grita... Get to the chopper! Vambora. Vá até o helicóptero. Temos aqui o Sick Ride Slingshot or Magnet. Ou... O Iman, né? Isso aqui é o... Slingshot e é o... Stilling. Vamos usar o Iman. Vamos ver se vai. Vai. Caraca, não! Meu Deus! Meu Deus! Bom, pra quem manja de física, sabe que isso é ser impossível, né? Mas a gente não tá aqui discutindo nada. Mas, basicamente, um Iman. Se você puxa, ele vai ter força contrária. Então, vocês se encontrariam no meio do caminho, na verdade. Na verdade, você, como tem menos massa, seria puxado para... É isso. É isso aqui. Vocês não precisam saber disso. Vamos usar o Stilling. Vai, Stilling. Bora! Hum, não foi bom. Não foi bom, não foi bom, não foi bom. A gente tava aqui, né? Agora tem que usar o Sick Ride. É o... O veículo... Maneiro. Uou! Tô escapando! Pula! Uh! Essa foi uma close one, Henry. Foi de perto essa, hein? Sem você, eu seria o líder do clã Top Hatch. Eu quero olhar nos olhos de você antes de jogar você longe. Meu Deus! Não! Eu fui traído. Esse aqui é o final de traição. Eu fui traído. E, ó, a parte que ele me segura... That was a close one, Henry. Esse aqui é uma... É do Indiana Jones, essa referência. Que é quando o pai segura o filho. That was a close one, Andy. Uma coisa assim. Ok, realmente eu caí. Os caras me traíram mesmo. Beleza. Segundo final feito. Vamos voltar pro mapa aqui. E vamos pro primeiro, então, aqui agora. Uh... Fingir de morrer morto não adianta. Esperar pela transferência. Foi o que eu fiz. Então agora vamos correr atrás dele. Vai. Vai com tudo. Isso! Toma! Porra, Dan. Isso. Tô correndo. Tô correndo. Não, não, não. Ih, lá vai. Lá vai. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Vai. Vou fazer nada. Bora. Atirou em mim. Morri. Tranquilo. Primeira falha. Vamos lá. Segunda. Bora. Vamos se esconder. Se esconde. Boa, boa, boa. Ah, garoto. Oh, droga. Me trancaram. Vamos lá. Eu vou usar a sapatilha do Sonic aqui. Sapatilha do Sonic. Vai. Vai, 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 Bora, 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 Continua, continua correndo, continua correndo. Too fast for you. Muito rápido pra você. Vamos lá. Então deve ser esse aqui, né? Da direita superior aqui. Acrobacias. Bora. Uh, nice. Olha que beleza. Mandou muito, Henry. Por que que tem tantas caixas aqui? Ei, para aí. Ô, o que eu faço? Trombar nas caixas. Na verdade, eu sou freio. Oi. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos conversar? Oi, tudo bem? Vamos lá. Próximo. Escolhe o da esquerda. Jogar teia. Teia de aranha. Ai, que foca. Eu esqueci que eu tô com a mão presa. Tá, beleza. Uh, tool gun. Eu não sei o que é isso. Ô, liguei os cheats. No clip. Boa. Ha! Eu ativei os cheats. Vambora. Ai. Ah, não. Eu fui, eu fui quicado por, 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 por shitting. Eu fui um cheater. Cheater, motherfucker. Ok, perdi. Tá bom. Então, vamos usar aqui o item. Usa o item. Ó, o item. Fantasminha. Bora. Aê, muito bem. Hã? Onde é que ele tá? Ha, 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 ha. Idiota. É, eu tenho uma mensagem, sim. Pode falar. Parece que o Henry... O Henry Stickman... Stickman... Ele acabou de escapar. Você ainda tá aí? Meu Deus. Atenção. A gente tem um cara que escapou aqui. Ele está indo pra superfície. Não faça eu ter que descer aí. Tá, o que eu tenho que fazer, então? Aqui tem outra escolha, certo? Tá. Ah, podemos escolher o quê? Vamos escolher o tanque de guerra. Vamos entrar no tanque. Bora. Vai até o tanque e... Hum... É um pouquinho, um pouquinho difícil. Ah, thanks a lot. Brincadeirinha com o inglês aqui. Tá bom, vamos lá. Vamos usar o caraboxiador, o Boris. Caraca, isso aqui é referência àquele jogo Knockout. Eu adorava esse jogo. Knockout. Tinha um carinha que você ficava assim... Dando um soco nos caras. Mano, muito, muito legal esse jogo. Tá, vamos lá. O que é esse aqui? Tem uma espada. Bora. Uh, Karlov contra Henry. Deu uma espadada. Matei? Pô, matei. Maravilha. Pega a espada aí. Pega a espada, pô. Ah, ele está ali em cima, em algum lugar. Ele não pode... A gente não pode deixar ele passar por esse portão. Tá, antes da gente passar, vamos aqui. Tem mais uma falha, que é tentar correr pra lá. Vamos ver se a gente consegue. Entramos aqui. O que é esse lugar? Meu Deus! Five Nights at Freddy's! Caraca, mano! Que da hora, velho! Posso usar a chave do caminhão, um disfarce ou um sanduíche? Um sanduíche, é claro. Meu Deus! Caraca! O sanduíche funcionou, é isso? Você está de zoeira comigo. Ih! Acabou o efeito. Ok, acabou o efeito. Caraca, achei que o sanduíche ia funcionar. Vamos usar um disfarce, então. Olha só! Ih! Ele falou Frosty. O congelado estava fugindo. Ah, mano, caramba. Então tá, usa o caminhão, vai. Bora. Meu Deus! Que animal! Estou me seguindo, estou me seguindo aqui. Bora! Papapã, papapã, papapã. Ô, louco! A doze. Ah, não vou fazer nada. Ok, Jesus, tomei um tiro na cara. Vai, vamos usar o primeiro aqui da esquerda, vai. Atira! Toma, toma! Toma, toma! Hum, atirar e dirigir nunca é bom. Nunca é bom. Tem que manter o olho na pista, é isso mesmo. Tá, vamos ver. Clica nesse outro aqui, então. Tentar fugir. Usei um paraquedas. Acho que não funcionou muito bem como a gente estava esperando. Tá, vamos lá, próximo. Vamos ver aqui. Slam, dá uma porrada. Dá uma porrada nele. Isso, joguei o carro pra fora. Ixi, capotei. Estou quase caindo. Oh, fuck. Estou quase caindo. Ah, não. Chegou o Dimitri. Estou impressionado, Henry. Você é o primeiro cara fugir da wall, mas esse é o final. Você tem duas opções, eu vou ficar sem fazer nada. Fique aí. Ou volta com a gente até o complexo. O que vai ser, Henry? Eu vou ficar aqui. Ele vai derrubar, né? Hum, isso é realmente muito triste. Empurrou. Ok, todo mundo de volta pro trabalho. Caraca, eu sobrevivi! Eu sobrevivi! Caraca, não acredito que esse era uma forma de sobreviver. Meu Deus, o pessoal acha que eu fui morto. Presume dead. Cara, que animal, velho. Mas nesse frio aqui, a chance de viver é bem baixa, né? Ok, beleza. Vamos lá. Tem mais três falhas, então. Tá, eu vou fazer o Warp Star. Na verdade, eu vou esperar tudo. Vou esperar tudo. Tem o airbag. E eu vou tentar me render, me render, vou me render. Me rende, me rende. Você fez a escolha certa. Voltei pro The Wall! Vou ficar preso aqui pro resto da minha vida. Tá, vamos fazer agora o próximo aqui, que é o que aparece o airbag. Vamos lá. Airbag. O airbag. Caraca! Não! Não funcionou! Airbags salvam vidas. Nesse caso, não. Agora é o Star Warp, né? Vamos usar o Star Warp. Oh! Virei uma estrela. Meu Deus do céu! Meu Deus! Eu fui parar na prisão lá do primeiro jogo. Do segundo jogo, sei lá. Tá, beleza. Fiz todos aqui. Já foram... Foram três finais, né? Então, vim pra cá. Agora eu tenho que fazer o Boost Up. Me dá uma ajuda aí, moça. Oh! Ei! Dá uma ajuda aí. Isso, vamos lá. Abre aqui. Vamos lá. Passou pra cima. Ok! Oh! Vamos quebrar, quebra. Ah! Estou livre. Tá, agora eu posso ajudar ela a vir pra cima. Ou ir pra esquerda. Vamos ajudar ela pra vir pra cima. Vem. Bora. Uh! Nice! Maravilha. Vamos escapar junto. Muito obrigado. E eu estou aqui. Olha como eu ligo. Eu não ligo pra isso. Eu acabei deixando meus caras mais fortes e dando 70 de dano. Tá, vamos... Distrair, ó. Distrair. Caraca, eu não acredito que vai funcionar. Ah, não! Todo mundo se traiu, não! Não é uma festa isso, pô! Ela tinha que fazer alguma coisa. A minha dança é muito irresistível. Tá, vamos lá. Vamos fazer um... Um takedown sincronizado. Vai, todos os dois juntos. Agora. Boa, garota! Muito bom. Pera aí, eu quero voltar e fazer outros dois lá. Tá, vamos lá. Ah, tem aqui o Bouncy Bros. É o Pula Pula. Funcionou certinho. Ótimo. Tall Guy. Ah, vai fazer um cara mais alto. Ok. Aí. E aí, garota? Não funcionou muito bem. Tá bom. Próximo, vamos lá. Eu tenho que entrar ali pra abrir a porta. Tá bom. Eu tenho algumas formas de entrar. Ajudou. É... A força. E o Gravitator 2.0. Vamos usar o Gravitator. Vai. Boa. Me leva lá pra cima. Maravilha. Não! Caramba. Vamos lá. A força. Usa a força. Ok. Conseguiu. Deu certo! Caraca, eu não acredito que deu certo. Tá bom. Abri. Abri todo mundo. Caraca. Hop Hat Prisoner. Liberei geral. Patrícia. Ok. Espera aí, garoto. Pessoal. Espera aí. Ih. Tá. Eu tenho algumas escolhas pra fazer. Espera. Antes, tem mais uma falha só pra fazer aqui. Que é o Judo Throw. Me joga lá em cima. Vai. Hum. Ok. Não foi tão... Não foi tão... Não foi tão esperto. Não foi tão esperto. Vamos ver aqui o próximo. Granada. Sniper. É... Isso aqui é besta ou taser. Vamos usar o taser. Bora. Usa o taser. Ah. Eu tenho que escolher uma arma pra cada. Tá. Usa o taser e o... E o rifle. Isso. Não em mim. Caraca, funcionou. O bagulho funcionou. Eu não acredito que funcionou. Pera aí. Volta que eu quero ver os outros. Eu gostei disso aqui. Ela me deu o taser e eu fiquei... Eu matei geral. Ah, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Mano, eu acertei de primeira. Tá. O taser e a granada. Vai. Ela me jogou o taser na granada. Meu Deus do céu. Granada mais eletricidade igual a explosão absolutamente maluca, pelo visto. Tá. Usa agora... O crossbow com o sniper. Vai. Não! What the fuck? Você tá maluco? Quer ver o replay instantâneo? Beleza. Cuidado com o barulho, hein? Tá fazendo aqui. Não sei se tá pronto. Vamos lá. Olha aí. Vamos lá. Olha aí os 360 headshot. Ai, mano. Muito bom, velho. Muito bom. Ai, velho. Esse jogo é muito bom, sério. Vamos lá. Granada com o crossbow. Bora. Oh, fuck. Oh, shit. Não! Fuck. Foi uma boa ideia até, mas não deu certo. Eu vou tentar passar. Tipo, com o bonezinho na frente, assim. Vamos lá. Passou. Caraca, ninguém viu. Ah, fez aquele negocinho. Oh, droga. Tem outro elevador, caraca. Tem outro. É... Tem... Ele passando assim, fazendo aquele... Shhh... É... Parece do Hitman, aquilo ali. Vamos tentar se entramar. Segura o elevador aí, por favor. Muito obrigado. Você pode acreditar se... Essa... É fuga do cara aí? Vocês são novos aqui? É, a gente foi transferido do... Oitavo andar. Hum... Doubt! Caraca! Esse aqui, sabe o que é? É aquele jogo. Como é que era o nome? Ah, lembrei. É o Eleanor. Que faz aquele negocinho que você duvidava. Você falava... Hum... Eu tô duvidando de você, rapaz. Era bem legal, bem legal. Tá, esse aqui eu vou jogar o bonezinho. Joga o boné. Oh! Alguém viu alguma coisa? Ah, tem um monte de gente aqui. Deita no chão aí. Os caras estavam fugindo lá. Outras pessoas estavam fugindo. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui? Ah, eu não tô... Não tô gostando disso. Harry, me ajuda. Volta pra sua cela. Ah, eu posso usar... Peraí, eu terminei tudo aqui? Terminei. Volta pra sua cela. Eu posso fazer uma... Uma cara... Você acha que isso vai me deixar triste? Bem maduro. Caraca, eu não acredito que isso funcionou. Eu achei que eu ia fazer tipo... Não é possível. Tá, volta. Volta. Então tá. Vamos usar a injeção de adrenalina. Vai. Isso. Pronto. Eita, roubei a pessoa errada. Oh, fuck. Tá bom. Vamos ver o próximo aqui. Ah, tem... Dá uma ajoelhada. Dá uma ajoelhada. Oh! Ah, não. Você ganhou. Você ganhou. Perfeito. Isso aqui é Street Fighter. É a referência do Street Fighter. Vamos pro próximo aqui. Agora a gente tem que escolher. Escapar pela cerca furada. Junto com todo mundo que tá indo embora. Entrar no caminhão. Ou pegar uma moto. Eu vou tentar primeiro o caminhão. Vamos lá. Entra no caminhão. Bora. Vamos lá, vamos lá. A gente tá todo mundo bem aqui. Ok? Quem tá dirigindo? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Tá, vamos escutar pra pela cerca, então. Vem. Olha, o cabelo verde do Jack Septicay. O YouTuber gringo. Muito legal, velho. Então vamos usar a moto. É isso? Tem só esses? Ou tem mais coisa? Eu nem sei se tem mais coisa. Oh! Achei o Wally! Achei o Wally! Waldorf. Waldorf. Que esse cara aqui? Vambora, pega a moto, vai. Isso. Senão é um Henry. Não tem um incidente aqui há 50 anos. Mas no dia que você aparece, isso acontece. Você vai se arrepender disso. Uou! Valeu! Muito bom! Me dá a mão. Bora! Yes! Convict allies! Muito bom! Vamos lá. Falta só mais um, que é aqui. Aqui a gente pode seguir reto sem ela. E ele vai se lembrar disso. Isso aqui é... Como é que fala? Ai, como é que fala isso aqui? Aquilo ali é o jogo... Eu acho que é do Until Dawn, mas eu não tenho certeza se é isso que aparece, que vai se lembrar disso, sabe? Quando você faz algumas escolhas. Eu acho que é do Until Dawn isso. Mas não lembro agora. Tá, agora eu cheguei aqui de novo nesse lugar, só que sem a moça, né? Então, o que eu posso fazer? Usar o negocinho que solta pum. A almofadinha que quando você senta faz um peido. Tá bom, vamos usar com uma pedra. Jogou? Ops! Ah, qual é? Você tá zoando comigo, né? Isso foi você! Hã? Não me acuse! Apenas admite! Nossa senhora, os caras tão brigando, velho. E deu certo! A bolsinha de peido deu certo! Ok, eu tenho que passar pra abrir alguma coisa. Eu tenho que chegar lá em cima. Mas antes, vamos falhar outras vezes do outro lado lá. Vamos voltar aqui. Vamos usar aqui o comando da melodia. Você vai tocando. Isso aqui é uma referência que jogo, eu não lembro. Eita! Funcionou! Com um deles. Abriu. Entrou. E o outro? O outro não funcionou. E agora? Oh, shit! Ok, beleza. Tá, agora eu vou tentar roubar o bolso de um deles. Vamos lá. Ah, isso aqui é... Caraca, isso aqui é Skyrim. Skyrim. Ah, eu tô muito pesado pra poder andar. Muito bom. Ah, o que mais? Corre, socorre. Bora. Esse aqui era o acusado? Ah, eu acho que sim. O que a gente deveria fazer mesmo quando alguém tenta escapar? Eu acho que é atirar neles. Ah, claro. É isso mesmo. Vem cá. Wow! Caraca, maluco. O cara tem uma... Que referência é essa? É uma lança que solta laser e mata os outros. Eu não lembro. Eu acho que Aquaman, será que tinha isso? Eu não lembro. Vamos lá agora. Eu tenho que chegar lá em cima. Eu tenho que usar uma mola do Sonic, um pulo poderoso ou um long shot. Vamos usar o long shot, vai. Atira. E... Eita, porra. Onde é que vai isso aí? Ah, não! Oh, fuck. Oh, fuck. É, não deu muito certo. Tá, vamos usar o pulo poderoso. Pulo poderoso e foi! Ah, garoto, muito bem. Era o pulo poderoso. Tá bom. Eu quero ver a mola, o que vai acontecer. Provavelmente eu vou colar no teto na mola. Usar a molinha aqui. Foi. Pulou. Ah, deu tudo certo, pô. Ah, ele escutou o barulho. Ah, o Boeing é meio barulhento. Tá bom, tá bom. Vamos ver, então. Cheguei aqui, eu tenho que passar pelo elevador ali agora. Apertar o botão. Fazer um bunk jump. Ou usar um balão. Vamos apertar o botão. Pronto. Chamar o elevador, que tal? Olha aí que beleza. Vamos descer. Ups. Ah, o almoço é por minha conta. Bem na hora do almoço eu fui querer escapar. Podia escapar em outra hora. Vamos usar, então, o bunk jump, talvez. Pulei. Hum, não tem elasticidade. Eu sabia que isso ia acontecer. Sabia. Você não pode pular com uma corda seca. Vai chegar lá e simplesmente estourar você. Ok, tá bom. Usa o balão, então. Balão. Vai, vai, vai. Não é possível que isso dê certo. Só em desenho, né? Que isso acontece. Vai, desce aí. Ó, tem um tubo de ventilação ali. Tá, agora eu tenho que usar uma bota que tem um desentupidor embaixo. Tentar me equilibrar ou usar hélio. Vamos tentar me equilibrar. Bora. Vai. Não. Shit. Tá, uso o hélio, então. Uso o hélio. É isso. Nossa, enchiou minha cabeça de hélio. Não é possível que isso vai dar certo. Ok, deu certo. Que bizarro. Quero ver o último antes. Espera aí, vamos ver o que é isso aqui. Ah, tá aí. Tem que passar por esses dois guardas aqui. Vamos usar o negocinho, as botas de entupidor aqui. Bora. Ah, que ótimo. Parabéns. Eu não consigo sair do lugar. Tá, pra escapar desses dois agora, aqui temos uma caixa. Eu entro numa caixa. Usa uma folha do Mario, que você ganha meio que asas. Você meio que vira um castor voador. E tem o Shadowizer. 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 Nem sei o que é isso. Ok. Ah, você se transforma numa sombra. Tá bom. Maravilha. Tá aprovado pelo Gabe. Vai. Vira uma sombra. Uou. Caraca, que legal. Ah, não. Não. Não, 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 não. Não. Ok. Ah, f***. Perdi ali a sombra. Tá, usa a caixa. Ninguém viu nada, hein? Ninguém viu nada. Hã? Meu Deus! Just a box. Ah, mano. A referência do... Daquele jogo japonês, do Kojima. Essa caixa é do... A referência é do Metal Gear Solid. É, é verdade. Vamos lá. Então usa a folha. É o que sobrou, né? Aê, vai. Aê, virou um castor voador. Passei, passei. Ai. Deu tudo certo, deu tudo certo. Cheguei no barco aqui. Eu posso pegar um foguete. Eu posso pegar uma... Uma jangadinha. Um barquinho. Um barcão. Vou pegar o primeiro foguete, que eu acho que não deve ser esse. Entrou. Ligou o motor. Ah, foi ótimo. Isso aqui, eu tenho certeza que é uma referência a Kerbal Space Program. É isso aí, eu tenho certeza. Porque direto acontecia aí. Você colocava, apertava o espaço. Primeiro saía o paraquedas, depois saía o foguete. Tá, o próximo aqui. Vamos lá. O barcão. Acho que é o barcão. Vamos entrar no barcão aqui. Entrei. Tem um cara ali. Uou. Consegui? Não acredito que eu consegui. Ha! Muito bom. Oh, não! Fuck! Você acha que ninguém da tripulação ia perceber uma saída sem... Tá na agenda deles? Falei aqui há 60 vezes, mano. Que louco. Tá, então é o barquinho, certo? Que a gente vai escapar. Bora. Vai. Liga. Vambora. Escapa estilo Splinter Cell. Alguém escapou? Eu acho que era o Smith. Ah, é. Provavelmente ele foi ver a família dele. Uh! Nice! Ghost inmate. Ninguém nem percebeu que eu saí. Aí, ó. Completei os 5 finais e os 60 falhas que tinha aqui pra completar. E acabou tudo. Fizemos tudo que tinha que fazer. Maravilha. E o próximo que a gente vai fazer aqui, eu nem sabia o nome. É Completing the Mission. Completando a missão. Tem mais de 164 falhas. Eu acho que não vai dar pra fazer num vídeo só. Porque são falhas demais. Mas eu vou tentar. Deve ter vários finais. Mas esse aqui é o episódio final. Pelo visto. Da série do Henry Stickman. Completing the Mission. Mas nós vamos deixar isso aqui pro próximo vídeo, pessoal. Se você gostou do vídeo, senta o dedo, botar um like e me ajude mais com o canal. Lembra de se inscrever no canal e ligar as notificações, tá bom? Se você ainda não fez isso, pra não perder o próximo vídeo aqui do Henry Stickman, tá bom? E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus